Deixa eu pedir aqui, vamos ver Era, era um garoto Era, pode ser, era Era um garoto que meu falcão Que amava, que amava tudo isso aí Rapaz, você já foi Foi no final da abertura É, foi, foi Era um garoto que como eu, amava os Beatles e o Rolling Stones Mas é que é pra todo mundo cantar E lá, vamos lá Não, faz pra mim o vagabundo Vagabundo, vagabundo é legal Começa aqui já Um giramudo como eu E vive a vida procurada Mas nem que pense o seu caminho E veja tudo como eu Segunda Contando os dias Me esperarei E de passo em passo Eu procurarei E acharei 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 Vagabundo como eu Também merece ser feliz Pois eu só quero dessa vida E no amor somente meu E no amor somente meu Obrigado Voltamos já Mais uma paz do meu amigo Vagabundo como eu Vagabundo como eu acho Nesse lance anterior Só voltando no lance anterior Vai lá, fale Parece que o juiz escreveu na súmula Que foi uma questão de ângulo Ele errou por uma questão de ângulo Ah, de ângulo Tá certo É um DVD Você viu a voz dizendo pra você É de canto Vem cá Não perca o foco É um dos DVDs mais vendidos Aqui eles estão completos Aqui é o Pedrinho Tá aqui O Miguel tá aqui E o Cleodir tá aqui E o resto da galera Tá toda aqui Foi esse que prometeu Os praias Todo mundo ouve Pois não, senhor Netinho Vou virar Atrás sim Aqui Ah, os convidados Vamos chegar mais perto Tá aqui os convidados Olha aqui Michael Sullivan Lobão Chorão Paulo Miclos Erasmo Carlos Renato Barros E o Renato O Renato O dono dos Blue Caps Renato Barros Do Renato E seus Blue Caps Que beleza Olha, é um dos DVDs mais vendidos no Brasil E acho que tá em primeiro ou segundo lugar Lá na Parada dos Piratas Esse é o DVD? Não, não fala Não fala dos piratas Não tem que falar E esse é o CD que é meu Certo E esse aqui foi prometido pro Mário Jorge Guimarães Que tá hoje Claro E tem aqui o nosso Nosso querido amigo também já cobrou O Ronaldo? O Arnaldo? O Arnaldo manda ele comprar, né? O Arnaldo compra Compre Mas ele tem dinheiro Não, adianta e muito Adianta e muito, né? Aí toma o Arnaldo Paga nada E tem mais, ele tá programando O Gabon tá programando um show Lá pra Resende Vai levar The Originals Lá pra Resende Fazer o teatro lá maravilhoso Tá fechando Certo Caxias Você não vai querer pagar só a passagem do hotel A passagem é isso O que que nós vamos agora? Ah, show Quando é que tem show? Show? Amanhã Amanhã Eu não vou mudar pode dar o telefone Pode dar o telefone Porque o mais importante O telefone é daqui de São Paulo 011 011 Então você faz Portadora 11 11 São Paulo 4777 0332 Repetindo Repita, por favor 4777 Vocês não fizeram Você parece que vocês não fizeram o que o Mujô faz lá Sendo no Pomadeiro Vocês não fizeram Faz aí 10 segundos Vai 4777 0332 Mas você até sertaneja De novo 4777 0332 Não, agora já saiu com o cara mais de balada Agora saiu com o cara mais de balada Agora já saiu mais com o cara de balada Então por falar em balada Vamos de Beatles de novo ou não? Isso aqui Banara Vamos Você manda a gente Você manda a gente Executa aqui Então vamos lá Você manda nós Executa Run for your life O que que vai? O que que vai? Acabei de falar aqui Run for your life A dona do meu coração Ou não? Deixa pra lá Escolhe Vamos outra Não gostaram 7 horas você já fez? Não gostaram Fecha os horas Fecha os horas Pronto Aí Mas ó Não vale cantar a menção errada hein gente Pelo amor de Deus Alegria do Padinha Mostra aqui por favor E não pensa Ele gosta De outra menina Que tem medo de viver Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda Eu quero você Que beleza Que beleza Que festa de roupa De outra menina Outro dia eu fui parar Presente no local O rádio e a televisão Cinema de jornal Muita gente confusão Quase não consigo Na entrada chegar Pois a multidão Estava de amanhã Eeeh Eeeh Que onda Que festa de roupa Segura Renato e Seno Quefe Tocavam na piscina Incríveis no terraço Jet Plex No salão Os pés de cabeleira Não podiam tocar E pois a Rosemary Não parasse de dançar Mas vejo que chegou De repente Roberto Carlos Com seu novo carrão Enquanto Tony e Demet Tomavam no jardim Sede, Zé e Ricardo Esparravam em mim La farrupa e vai Dos gols dos gols